3, 2, 3, 2, 1, Tik Tok tá no ar! Youtube, estou ao vivo, olha onde estamos, olha onde estamos! Restaurante Carranca, as margens do Velho Chico, ali tá a foz, a foz do Velho Chico, olha quem tá aqui! São Francisco de Assis, é, o da natureza! Olá, vocês, hello, Maurício Menezes, Rede Rádio Brasil, cidadão, estamos aqui, as margens do Velho Chico, Rio São Francisco, as margens do Velho Chico aqui, olha que maravilha! É, gente, estamos aqui, na foz, a foz é ali, do Velho Chico, estamos aqui com, é a espiritualidade, São Francisco de Assis, espiritualidade dos animais da natureza, Nós, que há 33 anos, desenvolvemos a qualidade natural, com base em valores, com base em espiritualidade, aquilo tudo que a oração de São Francisco de Assis traz, nós não trazemos religiosidade nessa obra, respeitamos todas as religiões, mas trazemos sim a espiritualidade, os valores básicos, você tá aqui com uma missão de vida, e a tua missão de vida é fazer tudo pelo bem comum, todos os seres humanos que aqui habitam esse planeta, tem uma missão de vida, para com a natureza, para com os animais, para com toda a ecologia, e o próprio ser humano está dentro da definição da ecologia, é só pegar qualquer dicionário, você vai ver isso. Estamos aqui, olha, o sétimo professor da Escola de Cidadania, é o professor Terra, é uma grande montanha, nós queremos uma grande montanha marrom, de benefícios para toda, toda, toda a sociedade planetária, esses benefícios, eles virão te dar a prosperidade, tão falada por alguns, mas além dessa prosperidade, que essa montanha marrom do professor Terra, traduz os benefícios, nós temos os outros seis professores, que tem que chegar junto, e aqui, olha, com São Francisco de Assis, as margens do Rio São Francisco, na foz dele, ali tá o Oceano Atlântico, ali, aqui, justamente, as margens do Velho Chico, nesse dia 16 de outubro, TikTok tá entrando a gente, olha, 11h30 da manhã, por aí, YouTube também, estamos aqui primeiro para dizer nessa mini live, Maurício Menezes, de Rede Rádio Brasil Cidadão, essa obra de 33 anos, estamos aqui para fazer uma grande convocação, amanhã, dia 17 de outubro, quinta-feira, nós estaremos, à noite, às 21h, fazendo a trilive, será a Rádio Brasil Cidadão, será TikTok e será YouTube. Essa trilive vai apresentar o resumo desse trabalho de duas semanas, aqui no Nordeste, começamos em Fortaleza, no estado do Ceará, vamos terminar daqui a pouco, vamos atravessar a ponte ali do Velho Chico, vamos atravessar de Balsa primeiro, e vamos entrar no estado de Sergipe, e vamos para Aracaju. Então, passando em seis estados do Nordeste, passamos, inclusive, em Mossoró também, que é um município lá do Rio Grande do Norte, então, nós, passando nesses seis estados, assumimos um compromisso de, em um ano, ativarmos 1.793 da Escola de Cidadania para todos os municípios nordestinos nos nove estados, inclusive nos três que nós não passamos. E o professor Terra, professor Terra, traduzido por essa montanha marrom, o professor Terra da Escola de Cidadania, ele tem a missão, justamente, dos benefícios, da prosperidade. E, além dele, nós já, em Fortaleza, em Ceará, apresentamos a professora Rosa, depois apresentamos o professor Cruz, veio o professor Combate, depois veio o professor Azulão, a professora Ângela, o professor Solar foi até ontem, e hoje, o sétimo professor, que é o professor Terra da Grande Montanha Marrom de Benefício para toda a sociedade. É um enredo da qualidade natural, esse comportamento holístico desses sete professores, que traduzem como você, que está aqui nessa terra, nesse planeta, tem uma missão, e a tua missão de vida é estar aqui, fazendo tudo para o bem comum. Tendo ou não religião, o que não pode te faltar é a espiritualidade. Traduzido nesse sol, o cliente, o cidadão, nos peixes que estão ali, as capturas das oportunidades. Meu amigo jogou uma tarrafa ali, agora pegou já alguns peixes. Nesse céu azul, com poucas nuvens, para que as metas sejam atingidas. E com essa árvore, que traduz, sim, a árvore organizacional, que traduz uma família. É dali da base que está o CEO da empresa. É dali da base que estão as raízes de uma família, os líderes. E lá em cima estão as pessoas das organizações, ou os filhos das grandes famílias. Aquela pirâmide burra, que sempre mostraram para nós nas organizações, do chefe lá em cima, do presidente lá em cima, e as pessoas lá embaixo. Isso acabou. Na qualidade natural, a árvore organizacional é árvore mesmo. E aqui embaixo, nas raízes, é que estão os líderes, que definem para onde vai a missão daquela organização, ou a missão daquela família. Essa qualidade natural, aqui às margens do velho Chico, nós estamos aqui fazendo essa mini-live. Olha, TikTok está bombando. Rádio Brasil Cidadão, Rede Brasil Cidadão. Estamos aqui com o São Francisco, que é o padre protetor da ecologia. As margens do Rio São Francisco, do velho Chico. Estamos aqui com o São Francisco, hoje no restaurante Carrancas, no município de Piabuçu. Aqui em Alagoas. Já, já passaremos para o município de Sergipe. Essa mini-live visa falar para vocês que nós vamos ativar em um ano, 1793, a Escola Zadania, para todas as secretarias municipais de educação do Nordeste brasileiro, nos nove estados. Isso em um ano. E em dois anos nós vamos ativar 500 sites da Escola Zadania, para as 500 maiores áreas de vulnerabilidade social do Nordeste. E o professor Terra, que está aqui, traduzido nessa montanha marrom, está aqui para ratificar esse compromisso, nas margens do São Francisco, e que essas metas serão cumpridas. O que nós vamos precisar, é depois que nós ativarmos esses 2.273 sites, com o Galinho de Quintino, com o nosso artilheiro, junto conosco, vamos precisar que se apresentem os, os, diríamos assim, padrinhos da educação, da comunidade e da corporação, para que, em cada escola que nós ativarmos no município, no nome da prefeitura, os padrinhos da educação nos ajudem a instalarmos uma Escola Zadania com www.nomedascola.escolasadania.org, para todas as escolas daquele município. Da mesma forma, os padrinhos das comunidades se apresentem, para que nós ativemos aqueles 500 sites das comunidades, para todos os 9 estados, para as 500 maiores comunidades de áreas de vulnerabilidade social, que será o www.nomedacomunidade.escolasadania.org. Nesse site, temos a carteira do Cidadão, de 40 páginas, os mini-livros, 11 mini-livros de bolso, temos mais de 230 videoaulas, e, entrando na Rádio Brasil Cidadão, no www.brasilcidadal.site.radio.br, vocês vão ver logo o play lá em cima da rádio, para ouvir a programação a semana inteira, tudo relacionado à pedagogia da sustentabilidade, da alfabetização comportamental, e vocês vão ver a grade de programação, com toda a programação semanal. E pode ligar a rádio, que todo dia, às 5h50 da manhã, tem a grade de programação. Às 6h, tem o Galo Cantu Acorda Cidadão. Na quinta-feira, às 13h10, tem o Seminário de Sustentabilidade, que é um seminário de 8h32min e muito mais coisa. São 32 anos de trabalho, trazendo essa obra da qualidade natural, onde o cliente e o cidadão são o sol, as oportunidades são os peixes, o céu tem que ser azul, e o comportamento tem que ser holístico, dos sete professores da Escola de Cidadania. A Gaivota vai mergulhar e vai capturar uma oportunidade ali, já já, que é um peixe. Só que essa nossa pesca tem que ser viva. Não se pode matar uma oportunidade, você acaba perdendo o cliente ou o cidadão. Muito obrigado por essa mini live aqui das margens do velho Chico. TikTok, sempre com muita gente. YouTube também. E olha, amanhã, quinta-feira, mais uma chamada. Às 21h, faremos lá de Aracaju, a Trilive, com Rádio Brasil Cidadão, TikTok e YouTube. Amanhã, 21h, quinta-feira, dia 17. Divulguem, por favor. Faremos a apresentação de todo o resumo desse trabalho de duas semanas no Nordeste. Muito obrigado. Um abraço pelas presenças. Valeu, TikTok. Obrigado, hein? Como sempre, vocês presentes nas nossas lives. Prazer, uma satisfação.